Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para te dar uma dica como que você tempera essa cera líquida na sua casa você pode ver que fica uma cera líquida muito boa essa cera líquida para você passar no seu carro ela fica muito boa e você pode temperar em casa ela não danifica seu carro, ela fica, dá um lustro muito bonito na sua pintura sua pintura fica toda peludada, muito, muito bonito eu vou te dar a receita, se você quiser saber dessa receita, dessa cera olha para você ver você pode pegar, desce aí embaixo, você curte nós para o nosso inscrito crescer, aperta lá no inscrito, no sininho para você receber as notificações e aperta lá no joinha para curtir nós, abre o nosso vídeo você desce lá embaixo no comentário e lá embaixo você pede a receita e São Lava Jato colocará a receita lá embaixo para você ver você vai gostar, muito boa, muito boa fica com essa dica aí de hoje é a cera a cera, essa cera temperada em casa muito boa dá um lustro muito bonito vem comigo que eu vou te mostrar numa bicicleta que o Sam fez olha pessoal passei nesse cano dessa bicicleta olha para você ver bem de pertinho o brilho intenso que ficou eu inserei essa bicicleta olha para você ver o brilho intenso que ela ficou ficou muito bonito deu um brilho muito bonito um brilho viludado com essa cera temperada em casa fica aí entendeu não deixa de curtir nós olha fica muito boa a encerada com a cera é caseira em que eu mostrei para você eu vou pegar ela aqui para te mostrar olha aqui a cera que eu estou te mostrando ela fica muito boa tanto que ela ela fica bem bem concentrada é uma cera muito boa temperada em casa é com cera uma cera comum é querosênio é querosênio a cera comum um pouco de água e uns um pouquinho um pouquinho bem pouquinho de ativado 1 para 40 o ativado 1 para 40 é para é para limpar para dar a limpeza o querosênio para conservar e a cera para ficar encerada gente fica muito bom essa cera e é uma cera para você ver bem incorporada eu te mostrei lá e depois eu vou te mostrar vou fazer um vídeo te mostrando como que fica no carro não esquecendo que junto com nós está Militex C1 e Bateria Eliar as duas forças que estão no mercado não esquece de nós e San Lava Jato te agradece muito obrigado obrigado